Estamos de volta e no domingo é a vez do Mantiqueira de Guará entrar em campo para enfrentar o Barretos. Dependendo até dos resultados dessa 16ª rodada, pode ser que a equipe de Guaratinguetá seja rebaixada matematicamente com 3 rodadas de antecedência. É tensão total, afinal de contas o time sabe dessa grande possibilidade, mesmo porque não vence a muitos jogos. Carmo, vamos analisar inclusive daqui a pouquinho também a tabela, os jogos da rodada que vão influenciar também na vida do Mantiqueira, mas a gente sabe que a situação é muito difícil. Depende agora da matemática para confirmar, infelizmente, a gente fala assim, mas não fala com prazer não. É uma pena, porque é uma dureza você subir, o time sobe, mas infelizmente não estava preparado com tantas dificuldades, o presidente Dado Oliveira fala isso, faltou dinheiro, a dificuldade é muito mais. É aquele tal do investimento que muitas vezes as empresas da cidade ou do Vale não investem no time, aí fica difícil realmente, né? E aí penou com isso e a queda, se não for sacramentada, que pode ser nesse domingo, né? A gente vai ver a classificação aí, ela fatalmente virá, Andrés, porque agora, mas nem Frei Galvão hoje, eu acho que ele já falou assim, gente, não dá para fazer mais milagres e tal. A gente está vendo aí a classificação, né? Com a rodada do fim de semana, é só virar a página aí você vê o Mantiqueira lá, é o 19º com 9 pontos, ele tem 4 jogos a fazer, né? São 12 com 9, 21, ele vai a 21, se ele perder ele fica com 9 e só pode chegar a 18, o Olimpia já tem 17, basta um empate para o Olimpia ir para 18, né? Porque daí com o saldo de gols, o Mantiqueira, bom, matematicamente ainda não, mas se o Olimpia ganhar, pronto, e o Mantiqueira perder, acaba, né? Aí não tem que... Acaba, já volta de Barretos... É o famoso dependendo do resultado da rodada, né? Mas mesmo, Andrés, é que ele ganha os 4 jogos, o número de pontos que ele vai fazer nos outros campeonatos, a gente já citou aqui, esse número de pontos foi insuficiente para livrar o time do rebaixamento. É, e ele não depende mais só dele nesse caso, cara? Não, de forma alguma, ele pode ganhar os 4 jogos de 8 a 0 cada um, se lá em cima, 2, 3, ganharem lá de 1 a 0, acabou, ele está fora, não tem mais jeito, é uma pena, né? A gente precisa falar mais sobre isso aí com mais calma, mas é uma pena, o time ficou tanto tempo disputando a Bezinha, aí conseguiu um fato extraordinário ano passado, que foi ser campeão... Começou devagarzinho, até a gente duvidou que poderia ir à frente, e venceu o Tânio Carmo, aí os jogos da rodada para o torcedor acompanhar também. O jogo, amanhã tem jogo, domingo tem jogo, né? O jogo do Monte Queiro, então é domingo às 10 da manhã. Exatamente. E tem um jogo aí, Andrés, esse do Mogi Mirim com São Bernardo, ele foi cancelado pela Federação, que vai dar os pontos ao São Bernardo, porque o Mogi não indicou um campo para jogar, se é a Federação também, faz tudo contra, o Mogi já está jogando em Itapira desde o começo do campeonato, já perdeu na primeira rodada por WO, e aí esqueceu de mandar lá, vamos jogar de novo em Itapira, o jogo estava marcado para o Mogi Mirim, não deu tempo. A Federação já sabe o que vai jogar lá, é para prejudicar o time. E o Mogi Mirim, então, com essa derrota que vai se configurar oficialmente segunda-feira, ele é o primeiro time matematicamente rebaixado. Mas os times, o Mante Queiro e os times que estão com 11 pontos ali também, Andrés, Rio Branco, Matonense, não escapam mais, não. É uma situação difícil, é uma pena do Mante Queiro, né? Porque é uma batalha tão grande, tão longa, para conseguir um acesso, e já no primeiro ano de Série A3, o time acaba não conquistando, não conseguindo se segurar. Tá certo. Vamos falar um pouquinho do São José Basquete, ou do Basquete de São José. Ontem à noite, a equipe conquistou a quarta vitória consecutiva na Liga Ouro, ao derrotar em casa. O Blumenau foi 88 a 69. Douglas Nunes foi o sextinho da partida, anotou 27 pontos e 8 rebotes. O time josense segue invicto, então, na competição, e volta à quadra neste domingo, quando recebe o Londrina, Antônio Carlos. Londrina, que é uma incógnita ainda no campeonato, né? Não fez tantos jogos assim como o São José. O São José tá com um elenco um pouco mais entrosado, até então, né, Carlos? Quatro jogos, né? Andrés, ontem, essa bela vitória de São José, mais uma, né? Todos os jogos ganhando com autoridade. Ontem, por exemplo, não deu aquele susto no primeiro quarto. Já passou, já aumentou nove pontos no primeiro quarto, mais onze aumentando no segundo. E assim foi, caiu um pouco no quarto período, deixou o Blumenau descontar um pouco a vantagem, mas ainda assim uma vantagem boa. Tenho certeza que o Paulo Jaú vai cobrar da rapaziada uma defesa mais forte, tomar menos pontos, aí todo mundo quer. É, não pode subir também a cabeça, porque se venceu agora, precisa continuar mantendo, né? Não, e tem que continuar cobrando mesmo, sempre efetivar melhor o ataque, acertar mais a defesa. Basquete, o fundamental de um time é a defesa, Andrés. Quando um time tem uma defesa forte no basquete, quase nunca perde. E ontem nós tivemos o Corinthians, Andrés, pegando o Brusque e ganhando com quase cinquenta pontos. Se não estou enganado, foi com a noventa e oito a quarenta e nove. Então, hoje, nesse meio de campeonato aí de primeiro turno, São José e Corinthians espontam como os melhores até agora. Tomara que seja assim, né? Vamos ver o São José. Domingo, dezoito horas, né? Exatamente. Domingo, dezoito horas, São José Basquete e Londrina, no ginásio Linel de Moura, a entrada franca. Um beijo para o William Silva, da UELP, que está assistindo a gente aqui, a Lourdes Orbetelli, Jefferson Pontes Monteiro, Denilson Maia e Oliveira Oliver. Um beijo para vocês, um excelente final de semana. E que vençam os times da região, né? Amanhã não vem, tá? Amanhã estava, né? Tchau, gente. Bom fim de semana, juízo, hein? Devagar aí. Vale nada, gente. Tchau, gente.